Boa tarde galera, estamos na área com os donos da Bola Paraná para todo o território estadual e você aí curta as nossas páginas no Facebook, os donos da Bola PR e Bandi Paraná. Também siga a nossa página no Instagram e acompanhe todo o nosso conteúdo. Vamos dar o pontapé inicial falando de Copinha, porque hoje três paranaenses estarão em campo, um deles já com a vida decidida, então eu vou aqui para a tela com o Peters para nós acompanharmos o Londrina Tubarão, que na rodada passada venceu o Taboão da Serra por 3 a 0 com três gols do Luquinha, havia empatado o primeiro jogo 1 a 1 com confiança e hoje vai jogar pelo empate contra o El Esporte para garantir a sua classificação a próxima etapa da Copa São Paulo de Cutebol Júnior. E o Coritiba que sofreu o gol de empate, vocês estão vendo aí, através de um pênalti marcado pela arbitragem contra o Madureira, empatou 2 a 2, hoje vai precisar apenas empatar com o Flamengo de Guarulhos para também carimbar o seu passaporte para a próxima etapa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o Atlético com 100% de aproveitamento, dois jogos, duas vitórias, seis gols marcados, nenhum gol sofrido. O Atlético já está classificado, vai enfrentar o Tupan hoje apenas para cumprir tabela, digamos assim, ou melhorar a sua classificação, a sua pontuação dentro do grupo. Amanhã o Paraná Clube será o representante do estado em campo para enfrentar a portuguesa. O Paraná vai precisar vencer a portuguesa e ainda torcer por uma combinação de resultados. O grupo é o futebol paranaense disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu fico por aqui mesmo, que eu vou pedir para o Peters agora colocar aqui na tela os reforços do Londrina, né? O Londrina contratando gente experiente, está aí o Emerson, goleiro que passou pelo Guarani, pelo Paissandu, pelo Joinville, tem 36 anos, foi contratado pelo Tubarão. O Luíde, atacante que pertence ao Corinthians, também foi contratado pelo Londrina. E além deles, este aí, Matheus, volante do Juventude, também chega para reforçar o Tubarão na disputa do Campeonato Paranaense. São os reforços do Londrina, quando chega aqui o Val Santos, daqui a pouquinho o Val Santos vai estar agitando tudo aqui na Band. Não sei o que ele vai agitar, mas me falaram que vai agitar alguma coisa e por falar em agitar, o Val agita muito bem. Já já a gente fala mais de futebol paranaense, de Londrina inclusive, que agora eu quero falar do Paraná Clube e voltar aqui para a tela com o Peters, para mostrar a vocês a sequência de contratações do Tricolor da Vila. Com vocês, Igor Leite. Fala rapaziada, meu nome é Igor Leite, sou meio atacante, estou chegando aqui no Paraná para ajudar a conquistar os objetivos desse grande clube. Estou vindo do Londrina, tive uma passagem pelo Fluminense, minha base foi no Internacional de Porto Alegre. E esse ano promete muito, promete muito que a gente vá em busca dos nossos objetivos aqui do clube. Prometo muita garra, muita força de vontade e vou honrar essa camisa de muita tradição. É uma oportunidade única de estar atuando em um grande clube. Espero alcançar todos os objetivos traçados aqui e conquistar títulos. Estou chegando aqui com muita vontade, muita vontade de trabalhar. Estou pronto para alcançar todos os objetivos que a nossa comissão está traçando. E no final do ano vamos estar comemorando os objetivos aí com fé em Deus. Está aí o Igor Leite, gostou do Igor Leite? Val Santos, o fenômeno da Band. Não, o fenômeno é você. Estilá-se esse aí, velho. O fenômeno é você, velho. Brincadeira, hein? Se eu ganhasse o que o Val Santos ganha, eu com certeza apresentaria o programa nesse figurino aqui, hein? Ele acabou de chegar na praia. Que praia? O Val faz bate e volta, né? Ele vai e volta todo dia na praia. Não tive esse privilégio, não. Mas o figurino está legal. Não está legal é que ele não consegue mostrar aqui, né? Rapidinho, já que você apareceu aqui no estúdio, está acreditando num 2019 bom para o futebol paranaense? Eu acho que vai ser bacana. Vai ser legal. Esse mercado da bola que está girando muito agora, nesse momento, tem agitado. Mas tem muita coisa para mudar ainda, muita coisa para acontecer e tal. É, só o começo do ano. Só o começo ainda. Eu estive segurando para contratar, caso do Atlético, por exemplo. Mas a gente está aguardando aí. O torcedor atleticano está ansioso por novidades para 2019. No cenário nacional, o estado do Paraná está muito bem representado no futebol. Isso é bacana demais, viu? Assim como nós aqui na Band estamos muito bem representados pelo senhor. E você? Sabe que eu vou fazer um merchan agora? Vai lá, ripi aí. Você é o rei do merchan. Quer fazer esse merchan para mim ou não? 4 da tarde. O que é? O merchan da Boston Medical. Claro que sim. Você quer fazer ou não? Não, eu posso fazer. Se quiser fazer, está ali. Só olhar ali e fazer. Vamos ver. Então, vamos lá. Fecha nele. Ele vai fazer o merchan da Boston. Então, vai lá. Boston Medical. Tem um assunto muito sério para falar com você. É sobre a disfunção erétil. E sobre isso o Hassan, ele sabe muito, viu? E também sobre a ejaculação precoce. Sabia que esses problemas são muito mais comuns do que a gente imagina? Pois é, 59% dos homens com mais de 40 anos têm algum grau de disfunção erétil. Esse é um problema do homem para manter uma ereção pelo tempo necessário para a sua satisfação sexual. E também da parceira. E o outro problema é que cerca de 30% dos homens terminam a relação sexual muito antes do desejado. Porque sofrem da ejaculação precoce. A boa notícia é que esses problemas têm tratamento médico. E as clínicas da Boston Medical, elas são especializadas nesse tratamento de disfunção erétil e da ejaculação precoce também. Sem procedimento cirúrgico e sem constrangimento também. É algo que você tem que procurar. É bem para você, ou bem para a sua família, ou bem para a sua parceira, ou bem para todo mundo, viu? Há uma clínica do Boston Medical aqui na nossa região e todos os tratamentos são personalizados, específicos para cada casa. Então ligue agora, 0800-729-1111. Tome uma atitude que valorize a sua vida, porque afinal, sexo é vida. Então marque uma consulta agora mesmo, 0800-729-1111. Isso é um verdadeiro fenômeno da televisão paranaense. Um abraço. Val Sanzi, eu acho que eu perdi o posto aqui. Eu volto às quatro, valeu. Valeu, valeu, voltamos junto. Vamos continuar por aqui então e agora vamos ouvir o Rodrigo Pastana falando do perfil do elenco Coxa Branca. Vamos ouvi-lo aqui. A antecipação da minha vinda foi justamente por isso, para que eu e o Agel conversássemos bastante, para que a gente definisse uma ideia do planejamento do elenco. E isso foi muito bem definido antes mesmo do Agel ir para o curso, né? Finalizou o curso licenciado, né Agel? Isso. E antes mesmo dele ir para o curso, isso foi finalizado conosco e daí então se deu o processo de nós trazermos um pouco mais de experiência na divisão. É esse o perfil do atleta que nós queremos agora. É, isso aí é brincadeira, né? É uma tremenda de uma resenha apurada. Essa que é a verdade. Perfil de Série B, esse é mais um dos clichês que foram inventados no futebol, como a história do saber sofrer. Que resenha é essa? Que saber sofrer o quê, rapaz? Tá de brincadeira comigo, papai? Quem tem que sofrer é o adversário, não é você, né? Ah, demos a bola para o adversário. Como dá a bola para o adversário? Quem tem a bola, quem tem qualidade, joga com a bola, fica com a bola e não dá a bola para o adversário. Aí estão inventando esses clichês no futebol e tá todo mundo repetindo. Agora é essa, jogador com cara de Série B. Eu mereço, viu? Nós vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Não saiam daí. Estamos de volta e vamos voltar a falar de tricolor, futebol paranaense em destaque, movimentação no mercado. E o tricolor apresentou oficialmente o Fernando Timbó. Meu último clube foi o Pai Sandu e eu comecei a minha carreira nas categorias de base do Coritiba. Fiquei nove anos no Coritiba, tive uma passagem nos Estados Unidos, Canadá. Esse último ano de ter a Série B pelo Pai Sandu e agora eu tô aqui no Paraná Clube. Ah, Curitiba é, eu posso dizer que é a minha cidade, né? Morei nove anos aqui, eu tenho muitos familiares aqui, muitos amigos aqui, a minha esposa é daqui. Então, em Curitiba eu me sinto em casa. Eu sou um zagueiro que eu tento ser técnico, eu tento sempre ajudar os companheiros, tento sempre procurar a opção da bola no chão primeiramente, tentar sair jogando. É, e o Fernando Timbó é um dos três ou quatro jogadores que estavam no Pai Sandu, que foram contratados ou estão sendo contratados pelo Paraná Clube. Pelo jeito, o Dado Cavalcante e o André Mazzucco gostaram bastante de trabalhar no Papão, né? Estão montando uma filial aqui no futebol paranaense agora. Que resenha é essa? Falando de Atlético, né? Um jogador que chegou no ano passado pra tratar do joelho, que não teve oportunidade, não teve espaço, mas é uma das grandes esperanças da torcida atleticana pra 2019, é o Meia Experiente Marquinhos. Vamos ouvi-lo aqui. Então, acho que poder hoje vestir a camisa do Atlético, poder estar de novo no cenário do futebol é muito importante pra mim e eu vou querer muito honrar com todas as minhas forças a camisa do Atlético e como forma de agradecimento também. E ver uma estrutura dessas aqui é realmente muito motivante. Mas eu continuo mesmo guerreiro, que gosta de chegar na área, gosta de marcar, gosta de vencer. A expectativa é muito grande de poder fazer um bom trabalho. O Meia Marquinhos, o Meia Versátil, 32 anos revelado pelo Fluminense, veio para o Atlético pra tratar de um problema no joelho e estará à disposição do Thiago Nunes pra 2019. Quer construir e ter sua casa própria? Pagar aluguel, morar de pavor na casa de parentes ou amigos, ninguém aguenta mais isso. Pare de pagar aluguel e comece a pagar o que é seu. A Casa Xavier está aí pra te ajudar a realizar o sonho de ter a casa própria. Confira esse recado. Uma Casa Xavier, realizar o sonho da casa própria é muito mais fácil. Casa madeira de pinos com 37,5 metros quadrados, 2 quartos, sala cozinha conjugada, banheira em alvinaria e garagem. Só 10.990 construída no seu terreno. Brinde forro, PVC interno, caixa d'água e contrapiso na garagem. O kit casa sem a mão de obra, só 5.900 ou 12 vezes de 540 no cartão. Ligue e consulte outros modelos, tamanhos e formas de pagamento. Casa Xavier, há 28 anos, construindo casas em Curitiba, região e litoral. Tá vendo como você pode economizar ainda mais e muito mais? Ligue e consulte por outros modelos, tamanhos de casas e as formas mais facilitadas para pagar. A Casa Xavier tem sede própria, está há 28 anos, construindo casas em Curitiba, região e litoral. Showroom, na Avenida Maringá, 3695, em Pinhais, o telefone 3668 1547 ou pelo WhatsApp 99616-8489-CASAS-XAVIER. Vamos voltar a falar do Curitiba. E a bola da mesa aqui agora é o Argel, que vai continuar falando de elenco. Vamos ouvi-lo. Independente de jogar a Série A ou jogar a Série B, o clube está aberto para bons jogadores. Todo bom jogador é sempre bem-vindo. Então, por exemplo, o João Vito, que é um jogador que chegou agora, jogou a Série A e jogou a Série B. Foi capitão da ponte ano passado, nas duas últimas edições, foi capitão da ponte preta na Série B e jogou com a gente em 2016 a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é um jogador experiente. Então, todo bom jogador é bem-vindo. Agora, claro que você tem que ter um perfil diferente para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, que é uma competição totalmente diferente da Série A. Não tem que ter perfil diferente, coisa alguma. Como eu disse, isso é clichê, é uma resenha apurada. Jogador com cara de Série B, isso é uma invenção dentro do futebol brasileiro. Time de qualidade é time de qualidade. Você buscar jogadores experientes, jogadores qualificados, ter um bom planejamento, saber fazer contratações minuciosas, aquelas contratações tidas como cirúrgicas, é assim que deve ser feito o trabalho. Agora, vem com essa resenha de jogador de Série B. Então, quer dizer que a Série B é uma competição diferente. Tem que montar time com jogador com cara de Série B. Quer dizer que se pegarmos o Palmeiras, atual campeão brasileiro, e colocarmos para jogar a Série B, só vai tomar pau. Então, de brincadeira, vai atropelar todo mundo, vai passar por cima de todo mundo. Então, vamos parar com essa resenha apurada. O que tem que ser feito é montar um elenco de qualidade e um time da mesma forma. Para fechar o programa de hoje, nós vamos voltar a falar do Paraná Clube. E eu vou voltar a trazer aqui como convidado na tela o Igor Leite. porque, no meio da apresentação dele, ele deu uma declaração no mínimo curiosa. Acompanhe. Fala, torcida Tricolor. Sou o Igor Leite. Estou chegando aqui com muita vontade. Minhas características, muita enfiada de bola para os atacantes. É o quê, papai? Minhas características, muita enfiada de bola para os atacantes. Muita enfiada de bola, muita enfiada de bola para os atacantes. Que resenha é essa, hein? Enfiada de bola para os atacantes. Atenção, atacantes paranistas. Igor Leite, vem aí. Ele e suas enfiadas de bola. Vamos lá para a redação da Band Paraná, onde está posicionado o Douglas Santucci. Ele vem aí com o Band Cidade 1ª edição. O Douglas joga as peladas aqui da Band. Está precisando de um meia no time para aquelas enfiadas de bola também? Ou não, Douglas? Parei de jogar futebol, Raça. Agora sabe que o esquema é só triatlon mesmo. É, o Laércio André está aqui. Já ergueu a mãozinha e se apresentando. Ele gostaria de ter um meia como o Igor Leite para as enfiadas de bola. Mas está certo, né? O Laércio é um dos melhores goleiros que o Paraná já viu. Ah, é? Pega tudo? Pega tudo. Olha só, Laércio. Ele é mão de alface. Valeu, irmão. Tamo junto, toca bonito. Tchau, Raça.